Olá amigos Carpointe News, direção assistida, tudo bem? Hoje o carro que eu trago para vocês é o novo Nissan March 2017 com transmissão automática CVT A linha 2017 do Nissan March e também do Versa, que a gente estava presente no lançamento traz algumas novidades A principal delas é a transmissão X-Tronic CVT Mas além disso o carro ganhou alguns detalhes também no acabamento Na parte que os olhos não veem, que é para reduzir um pouquinho o nível de ruído dentro do carro E vamos conferir na prática, no nosso teste aqui Se realmente essa diferença, esse novo acabamento anti-ruído faz alguma diferença Na dianteira, Nissan March continua trazendo aquele estilo dele Não teve nenhuma mudança O carro vem equipado com motor 1.6 Eu vou abrir lá e mostrar para vocês Essa versão que a gente está testando aqui É a versão SL Topo de linha do March Lembrando que o Versa Além da SL ainda traz a versão Unique Já o March não, o March traz como SL O topo da gama Vou aproximar aqui e mostrar alguns detalhes do porta-malas Rodas, motor e interior do carro Para vocês Parte traseira Nissan March SL Ele traz ali Somente A única coisa Que salta aos olhos aqui É aquela posição da câmera de ré Ficou Meio Um ressalto, né? Na tampa Ficou meio estranho Mas é funcional A câmera de ré cumpriu bem o papel dela Lembrando que como é padrão em alguns carros japoneses De origem japonesa, né? Você tem câmera de ré sem sensor de estacionamento A chave do carro É essa aqui Não é canivete Mas traz aqui o botão para fechamento E a abertura do carro E aqui um botão para disparar o alarme A abertura do porta-malas Você pode fazer ela Diretamente Por aqui Isso aqui é uma alavanca E aqui está o porta-malas Do Nissan March Porta-malas de tamanho razoável Não traz iluminação Ah, traz sim, perdão Traz iluminação aqui do lado direito Mas não traz nenhum gancho de fixação Banco traseiro Não é bipartido E aqui embaixo A gente levanta E tem acesso ao step Step que não é do tipo Pneuzinho de bicicleta Aqui você tem o acabamento Da tampa do porta-malas E agora vamos lá Vamos dar uma olhada No pneus e rodas Que esse carro utiliza O carro utiliza pneus Dunlop Enasave 2030 De medida 185 55 Aero 16 Ele traz freios a disco Ventilados E freios traseiros A tambor Aqui está o compartimento do motor O carro continua a trazer o motor 1.6 16 válvulas Flex Aspirado Ele rende 111 cavalos de potência E o torque fica na casa De 15,1 kgfm Apesar de não ser Dos motores 1.6 mais potentes Torcudos no mercado É um motor que cumpre muito bem o seu papel Com o câmbio manual Esse carro aqui é realmente rápido E com o câmbio CVT Pelo que a gente já verificou aqui no teste Não fica para trás É um carro que tem um desempenho realmente Bem interessante Para a categoria Aqui o detalhe do capu O capu dele é bem pequeno Bem leve Mas não conta com amortecedores E a varetinha que ele tem Para sustentá-lo aberto É bem pequena Localizada ali na esquerda do carro Agora vamos passar para o interior E dar uma olhada no espaço interno Nesse amarte Na verificação do espaço interno Como de costume A gente vai acessar primeiro aqui O banco traseiro Antes Do lado aqui Do motorista Lembrando que o banco dianteiro Está regulado Para um motorista de 1,90m Eu tenho 1,90m Eu vou mostrar para vocês aqui Primeiro o espaço do banco traseiro Atrás do motorista de 1,90m E depois Atrás de um passageiro de 1,70m Mas antes da gente entrar Vamos dar uma olhada No acabamento aqui da porta Porta atrás Acabamento Clássico rígido Uma textura só Em toda a área da porta Traz o alto-falante ali embaixo Comando do vidro elétrico Apoio do braço aqui E aqui Uma textura diferente Nenhum local Que você apoie o corpo Tem textura Que não seja plástica Banco traseiro Banco traseiro Traz dois apoios de cabeça Não tem apoio de cabeça central E o passageiro do meio Também é obrigado a viajar Com cintos Abdominais Na lateral aqui Você tem cinto de 3 pontos Rebatimento do banco Você faz Por essa alavanquinha Aqui Mas você tem que puxar Dos dois lados Pra você fazer ele descer Porque o banco Não é Bipartido Sentado aqui atrás de mim Banco dianteiro Regulado Pra uma pessoa alta Essa é a posição de dirigir Que me deixou Ao mesmo tempo Confortável E funcional Eu não coloco Banco deitado De propósito Você vê que o espaço Interno aqui atrás É contido Em compensação Espaço pra cabeça É suficiente Eu tenho aqui 3 dedos De espaço pra cabeça ainda Aqui atrás Você tem direito Um pequeno porta copos Também serve como porta objetos Você tem bolsa Pra revistas Aqui do lado direito E Basicamente é isso Não tem Nem iluminação no teto Vamos passar pra aquele lado ali E ver como é que fica Atrás de um passageiro De 1,70m Sentado aqui atrás De um passageiro De 1,70m O espaço já melhora bastante Eu consigo juntar Minhas pernas aqui Encostando O joelho No banco dianteiro Você tem uma Nesse carro aqui Você tem uma grande diferença De espaço interno Pro Versa Que é o sedã Aqui espaço pra cabeça É suficiente Mas Espaço pras pernas Você tem uma grande diferença Em relação ao Versa Então se você está em dúvida Entre March e Versa Você tem Uma família Com filhos crescidos Ou então Vai usar o carro Pra transportar pessoas altas A melhor opção É o Versa Porque o espaço interno dele Em relação ao March É bem superior Agora vamos passar ali pra frente E vamos dar uma olhada Nos detalhes Internos E funcionalidade Desse carro Acesso aqui Ao porta do motorista Abertura aqui As portas do March Estão bem leves Uma saneta Bem fácil de abrir As portas tem um bom Ângulo De abertura Como a gente pode ver Ele tem Borracha dupla Guarnição dupla De borracha Aqui na porta E também Aqui no Na carroceria Porta do motorista Traz Acabamento Plástico rígido Nessa região Uma sanetrezinha Bonitinha Aqui você tem Uma tira de tecido Que é similar ao tecido Do banco Boa qualidade Bem bonitinho Aqui você tem Apoio de braço Nada especial Comando dos vidros elétricos Bloqueio do vidro E aqui Trava O carro não traz Travamento automático Das portas Você tem que efetuar O travamento manual Ali você tem Comando dos retrovisores Retrovisores Elétricos Você tem Uma posição de regulagem Meio Meio ruim Mas Pelo menos É funcional Ali embaixo Você tem Os dois pedais Pedais Freio acelerador Bem alinhados O banco Traz regulagem Em altura Mas essa regulagem Em altura Só Regula Aqui A posição Do assento Ele não Sobe Ou desce O banco Todo Tem também A regulagem Do encosto Aqui nessa região Um pouquinho complicado De acessar Você tem Bancos Bem confortáveis Gostei bastante Do banco do march Nessa Nessa região Aqui do Do apoio das costas Aqui na Na região Do assento Ele é bem reto Não é desconfortável Mas também Não é dos melhores Que eu já testei Aqui você tem O apoio de cabeça Bem pronunciado Na posição correta E Um detalhe aqui Da abertura Do porta Malas Quer dizer Perdão A abertura Do cofre Do motor E a abertura Do bocal Do combustível Fica ali embaixo Agora vamos Entrar aqui Ah Antes de entrar O volante Tem regulagem Apenas de altura Tem uma alavanca Aqui Ela é bem Bem dura E quando você Acessa O volante Cai direto No teu colo Beleza Agora sim Vamos entrar aqui Vamos dar uma olhada Nas funcionalidades Vamos dar partida Aqui no Samart CVT Samart CVT em funcionamento Vamos começar aqui Pelo cluster O cluster dele Traz Lado esquerdo Velocímetro Perdão Lado esquerdo Contagiros Central Velocímetro E aqui na direita Você tem Uma telinha De LCD Que traz Indicador de marcha O Consumo Que ali no caso É o computador de bordo E do lado direito Medidor de combustível O rádio entra Depois de algum tempo Para você regular O computador de bordo Você tem Esse botãozinho Aqui Então você aperta ele Aqui E você muda As funções Consumo Médio Autonomia Hora Rodômetro total Tripei Rodômetro parcial A Rodômetro parcial B E aqui você tem também Consumo instantâneo De combustível Voltando aqui Consumo médio Consumo desse carro Que eu observei Ele fez 10,9 km por litro De gasolina Na cidade E 16,8 km por litro Na estrada É um carro realmente Econômico Principalmente por se tratar De um carro Com transmissão Automática Então se você está buscando Um carro Automático E econômico Esses carros Da Nissan Tanto o Mars Quanto o Versa Que eu testei lá no lançamento São realmente Boas opções De carros Econômicos E com transmissão Automática Lado esquerdo Aqui da Ache Você tem o acionamento Do farol Farol com acendimento Manual Normal Farol de neblina Lado direito Aqui da Ache Você tem o comando Do limpador dianteiro E traseiro Lado esquerdo Ali como eu já mostrei Para vocês Tem o comando Do vidro elétrico Do retrovisor elétrico E aqui vários botões Sem função Nenhuma O painel dele Traz Texturas simples Exceto pela parte central Traz um acabamento Aqui em Black Piano Bem bonito Totalmente Plástico rígido Você tem aqui A questão Retrovisor Retrovisor com comando Dia e noite Sem ser eletrocrômico Iluminação Iluminação Você só tem um spot De iluminação Você não tem dois spots Aqui Você tem Espelho No parasol Sem iluminação Aqui você tem Microfone Funcionamento Do bluetooth Área do painel Aqui do passageiro Você tem essa grande área Aqui Sem aproveitamento Porque o airbag Fica aqui de cima E o porta luvas Como vocês vão ver Fica aqui embaixo Porta luvas É bem fundo Mas é baixo Tem pouco Pouco espaço Para objetos altos Não tem iluminação Nem refrigeração Aqui do lado Logo acima do porta luvas Você tem um porta objeto E ele Tem uma Ele segura aqui O objeto não cai E você tem Porta usb Entrada auxiliar Essa aqui é a segunda Porta usb do carro Aqui você tem também Outra Vou jogar esse ar Aqui para cima Ali é melhor fechar Aqui você tem Outra porta usb Localizada aqui no rádio Que é meio ruim De acessar Para quem não tem unha Vamos lá A gente vai acessar Isso Aqui você abre Tem acesso A uma porta usb Outra entrada auxiliar Você tem também Uma entrada Parece duas entradas Elas para sd card Sendo que uma delas É usada para o mapa Antes de a gente ir aqui Para a central multimídia Tem uma série de funções Vamos dar uma olhada aqui Primeiro no ar condicionado O ar condicionado dele Automático Regulado automático É a temperatura A regulagem é de grau a grau Não tem meio grau Você tem Ali embaixo Dois Porta copos E mais um espaço Ali na frente Bem grande E aqui nessa região Você tem Uma tomada 12V Com um compartimento Uma capinha Que parece um Daqueles acendedores Cigarro De carros mais antigos Mas tudo Não tem nada Zerado É só a mesma capinha Aqui você tem O câmbio automático O câmbio automático dele Tem a posição Normal P R N D E L O L Ele mantém A relação de marcha Mais baixa Se você precisar de força Para uma subida Alguma coisa do tipo E você tem também Um botãozinho Aqui na lateral Da alavanca E esse botãozinho Aqui embaixo Você aperta Vou jogar no D Vou apertar o botãozinho Ele é o Ali aquele Icone Overdrive off Overdrive off Ele Atua com as marchas De forma mais reduzida Marchas Uma relação de marchas Mais Para dar mais força Sendo que É como se você Tivesse em quinta Na estrada E reduzir isso Para terceira Alguma coisa Ele mantém sempre O giro mais alto Isso na estrada Para fazer outra passagem Ele deixa o carro Mais arisco Mais esperto Para fazer outra passagem O L não O L é como se você Usasse a primeira Segunda Mais para subida mesmo Ou para uma descida De serra bem íngreme Você precisa de freio motor Bastante freio motor Aí você pode usar Modo L Quando você engata a ré Você tem Ali A câmera de ré Gerar o volante Não muda a informação Que tem ali Vou jogar aqui de volta O carro traz ainda Freio de mão convencional E aqui do lado De freio de mão Um espaço Você pode usar Para botar o celular Quando ele estiver preso Ali no rádio Agora sim Vamos para a central multimídia A central multimídia Do Nissan March É bem completa Ao contrário do padrão Nas outras marcas Ele não utiliza Conexão Android Auto Ou Apple CarPlay Ele tem A própria central multimídia Já tem um sistema operacional Android Então ele tem uma série de aplicativos Que você pode acessar aqui na tela Vamos lá Vamos começar aqui Essa aqui é a tela principal Esse botão aqui Você desliga Liga Ou Bota o som em mudo Aqui você tem a tela principal Tela principal Você tem Equalização Streaming Fotos Rádio Vídeo Música Ele tem uma série de aplicativos E a resistência da tela aqui Para você mexer com o dedo É É o de um tablet realmente É bem parecido com um tablet Praticamente como se a Nissan Tivesse Colocado um tablet aqui Ele tem Espaço para CD Tá E por acaso tem um CD aqui Tá até medo de saber o que tem aqui Para trocar Vamos ver Não é a primeira vez que eu encontro Um CD em um carro de teste Demora Tá bom Volume Ah Vamos aproveitar que a gente está aqui ainda Vamos voltar aqui para o volante Volante tem comando Aqui você muda a fonte de áudio Aqui você regula Para cima ou para baixo Estação Ou faixa de música Volume Mais ou menos E aqui esse botãozinho Fazer ligação Para encerrar a ligação Comando de voz Midnight oil É bom hein É bom a CD Legal Enfim Voltemos aqui para a nossa Central multimídia Então você tem aqui Os aplicativos Para você acessar o aplicativo bem rápido Inclusive fotos aqui Se você tiver foto no SD card Ou no celular Ele puxa para cá Rádio Você acessa aqui as estações de rádio Você tem configurações aqui Que você pode trocar a equalização Você pode tornar a rádio favorita Aqui você tem os programas Pré-definidos de rádio Tem uma série de programas aqui 30 programações Você pode definir 30 estações como favoritas aqui Pode apertar isso aqui para descobrir Ele vai fazer um search Das estações que estão funcionando no local Banda você troca E aqui você vem aqui E tem umas outras funções aqui em baixo Central realmente bem completa Vídeo Se você tiver vídeo Na SD card Ou no celular Que você puder fazer o Passar aqui Para mostrar Beleza Vai funcionando legal Aqui nesse dia Quando você acessa Detalhes de telefonia Se tiver com o telefone conectado Está vendo Ele vai mostrar as funções aqui Aqui nesse botãozinho Que você acessa as funcionalidades Incar São os detalhes aqui Conexão áudio e vídeo Auxiliar Isco iPod Se você tiver com o iPhone conectado Ele reconhece com o iPod É legal Música Se você tiver músicas aqui conectadas Ele vai entrar e vai trazer Aqui ó Streaming Vídeo E aqui você chega nos apps Aí você olha Chrome Navegador de internet Como assim? Esse carro traz Navegador de internet E ele tem um Um chip de celular aqui dentro Nessa central Inclusive ele Acessa A internet por aqui Vamos lá Vamos Car Point Aliás Esquece que eu falei Sobre ter o O chip aqui dentro Viu? Esquece que eu falei Sobre ter o chip aqui dentro Ele precisa Está conectado com o celular O celular tem que estar gerando Wi-Fi para ele Para ele sim conectar E fazer A busca na internet Não precisa me xingar Nos comentários Eu já me corrigi Então back aqui Você volta Navegador Isso aqui é Uma página antigona De alguém que usou o carro E acessou Então Os apps no carro Para você acessar a internet Você precisa estar gerando Wi-Fi para ele Para fazer a conexão Navegação Igo Ele tem o navegador Igo Google Maps Também Play Store Tudo isso aqui Vários recursos Spotify Skype Tudo já está Embutido na própria Central Multimídia Como eu disse para vocês É como se ela fosse Como se ela fosse Um tablet Você voltando aqui Você tem A parte de Os ajustes Ajustes Aqui você faz uma série De configurações Do carro Geral Blackout Você pode apagar a tela Até hora Volume Volume Movimento Rede Convenção de rede Está vendo Basicamente É isso Essas são as funcionalidades Para a central Multimídia Agora vamos lá Vamos partir para o nosso teste Em movimento E vamos ver como é que o Nissan March Com essa transmissão CVT Se comporta No uso Tanto na Uso de retomadas Aceleração Etc Curvas Vamos lá Vamos fazer aquele nosso Trajetinho de cena Então amigos Vamos seguir aqui com o nosso teste Em movimento Do March CVT March versão SL Com câmbio CVT Esse câmbio CVT Foi uma Foi a principal novidade Do March Na linha 2017 E esse câmbio Vem combinado Ao motor 1.6 16 válvulas Ele mesmo Motor 1.6 16 válvulas Que já equipava O March E também O sedã Versa Anteriormente Ou seja É um motor Com 111 cavalos De potência E torque Na casa dos 15 kg Força metro Esse motor Já era muito esperto O March Tem um peso Baixo peso Então Combinado A esse propulsor Ele sempre teve Um desempenho Excelente Com Transmissão manual E a transmissão CVT Não matou Esse desempenho Você tem um carro Que ele É bem rápido Bem responsivo Tem facilidade De retomada De aceleração O carro O câmbio CVT Só tem aquela característica De segurar o giro Muito tempo Ele não é que nem O CVT Do Kicks Por exemplo Que o Kicks Tem aquele Recurso Que ele simula Numa aceleração Plena Ele simula Umas trocas De marcha Aqui no March e no Versa Isso não ocorre Não existe Essa função Então você faz Uma aceleração Plena Você fica Com aquele comportamento Do CVT De ficar o tempo Todo segurando O giro ali No alto Algumas pessoas Ficam incomodadas Para outras Parece que o carro Não está andando Está patinando Mas na verdade O incômodo É só psicológico E a questão Do parecer Que o carro Não está andando Não existe Porque o carro Está andando bem sim O câmbio traz ainda Modo L Modo L Como eu mostrei Para vocês No teste em detalhes O modo L Serve para você Fazer uma Uma subida íngreme Ou uma descida íngreme Por exemplo Eu joguei o L Aqui Meu giro Foi lá para a casa Das 4 mil RPM Olha lá O carro fica bem rápido Assim para Para ganhar velocidade Então ele serve Para uma subida Íngreme Você precisa de mais força Ou para uma descida Muito íngreme Você precisa de freio motor Está vendo Eu tirei o pé Do acelerador Ele atua De forma Bem firme Aqui no freio motor E tem também O modo Overdrive off O que o modo Overdrive off Faz Overdrive off Ele Sobe um pouquinho O giro Não tanto Quanto L E nem deixa O carro tão solto Quanto O modo drive Overdrive off Serve Para uma subida De serra Tipo essa serra Que eu acabei De subir aqui E agora Eu vou fazer a descida E também para a descida Dela Porque ele Lave off E o modo E o modo L Seria como se você baixasse Para a segunda Ou terceira marcha Para fazer justamente Freio motor E para te dar mais força Para subir Agora que já falamos Do câmbio O câmbio Desse carro Bem esperto O motor também É bem esperto Vamos falar aqui Dos outros recursos Do carro Primeiro nível De ruído A Nissan Implementou Nesse carro Para brisa Acústico E novas Mantas Para absorção De ruído Entre o motor E o habitáculo Na prática Não se sente Muito isso Porque quando você Acelera o motor A fundo Principalmente Com essa Comportamento Do CVT De deixar O giro do motor Lá no alto Em aceleração plena O giro do motor Invade muito Aqui dentro Invade bastante Então Essa é uma característica Que incomoda Um pouco Mas em baixos giros Velocidade de cruzeiro Você não tem Esse problema É só mesmo Quando você Está vendo Chama no motor Chama no pedal Aí o motor Invade bastante Aqui o O habitáculo O carro tem também Uma quantidade Considerável De ruído De De vento Batendo na Carroceria E também Ruído de rolagem É muito menos É bem pouco Ele evoluiu Bastante Os pneus Também ajudam Os pneus Parecem ser bem Ajudar Nessa questão Do ruído Mas o carro Carroceria Mas novamente Rolagem de carroceria Não significa Que o carro Está fora de controle Rolagem de carroceria Pode assustar Alguns Mas Não é Nada Assustador Não é nada Que você Deu se preocupar Uma vez Uma vez Uma vez que a carroceria Rola Ela se apoia E o carro Faz a curva Da forma correta O carro Tem uma tendência Dianteira O limite dele É Não é Não é Difícil Assim Não é tão alto Quanto em outros Concorrentes Mas também Não é algo Que você vai experimentar Dirigindo ele De forma civilizada Direção elétrica Dele Ele tem Uma manobrabilidade Muito boa Porque o raio De giro dele O diâmetro De giro dele É muito pequeno Então é um carro Muito fácil De manobrar A direção Dá mais voltas Do que você No que seria Assim Agradável Mas Condiz com a proposta Do carro Esse aqui não é um carro esportivo Apesar dele ser pequeno Ágil E rápido Ele não é Está longe De ser um carro esportivo Mas na estrada Ela aponta bem Não tem Não tem nenhuma Excesso de leveza Nada do tipo O carro Dinamicamente vai bem Só ficou faltando Controle de estabilidade Controle de tração Que não Seria nada ruim A Nissan Ter colocado Aqui nesse carro Mas vamos esperar 2020 Ver Se ele recebe O controle de estabilidade O carro traz freios Bem condizentes Com o seu peso O carro segura bem Realmente no freio A gente vai ver ali No teste de frenagem Mais a frente O carro tem Os freios realmente Muito legais A atuação do ABS É tranquila O pedal tem o peso Correto Realmente bem legal O carro por ser Uma versão topo de linha Faz falta alguns itens Por exemplo Cruise control Não tem cruise control Não tem também Um apoio de braço Aqui no meio Para o motorista Mas fora isso É um carro bem honesto Bem interessante Aí na categoria O câmbio CVT Tem seus críticos Mas eu gosto bastante Eu particularmente Gosto bastante Desse CVT da Nissan Ele não transmite Muita emoção Mas ele cumpre bem O papel de garantir O desempenho O carro Com Uma considerável Economia de combustível Visto que na estrada Você fica sempre Com o giro baixinho Vocês vão ver No teste das rotações O giro está sempre Lá embaixo E isso ajuda muito Na Na economia de combustível Porque você deixa O motor trabalhar folgado E aumenta O seu rendimento Esse carro aqui É mais econômico Com gasolina Do que com etanol Então Como a potência Não muda Torque não muda Nada muda Se eu tivesse um desses Eu usaria gasolina Na maior parte do tempo Está realmente Bem honesto Bem legal Vale a pena Aí ser considerado Tem espaço interno Razoável Como vocês viram Os bancos São confortáveis A posição de dirigir Do motorista Embora seja um pouco alta Ela é bem confortável Bem tranquilo Realmente Vamos lá A gente está se aproximando Aqui da nossa área Do teste de frenagem Vamos dar uma segurada Aqui Para dar tempo Para a gente chegar Na velocidade correta Vamos lá Vamos Não Não entra na minha frente Moto É difícil Cara É difícil Não ter uma pista De teste Para você fazer as coisas Porque você depende Das variáveis Da estrada Vamos lá Vamos entrar aqui Segurou tudo Freios como vocês viram São freios seguros O carro parou em linha reta Correto Ele tem uma A rolagem de carroceria dele É acentuada Por causa da questão Que eu já Mencionei para vocês A suspensão dele É bem macia Ele tem uma rolagem De carroceria acentuada Ou seja Ele inclina bastante Para frente Mas os freios atuam Muito bem Os freios estão sempre Sempre que você precisa Dos freios Eles tem uma Atuação correta Da forma que você está esperando Agora vamos fazer A aceleração de 0 a 100 Aqui Vou desligar o ar-condicionado Vou fazer a aceleração De 0 a 100 Em drive E não em overdrive off Por que? Quando você faz O kick down Não faz diferença Você está em drive Ou em overdrive off Dá no mesmo Vamos primeiro Pisar no freio Aqui com o pé esquerdo E acelerar com o direito Ele segura o giro Ali em 2.500 Vamos só esperar Dar uma liberada E vamos partir Para o nosso teste De aceleração Lembrando que o carro Aqui está abastecido Com etanol É um carro que eu Que eu imagino Que vai ser bem interessante Na aceleração Porque ele tem Tem mostrado um bom desempenho Ao longo do teste Hoje como é final de semana A estrada está bem pesada Ali Mas daqui a pouco Vai dar a chance De a gente entrar Então Tanto o March Quanto o Versa Com esse câmbio aqui Esse motor Ficaram bem interessantes Lembrando que esse motor Ele tem umas pequenas Modificações no Kicks E ele carrega bem o Kicks Que é um carro Um pouquinho mais pesado Então Já é de se imaginar Que no March E no Versa Ele faça um Um bom trabalho Realmente Está difícil ali A gente vai partir Assim que for possível É um carro que Para a faixa de preço dele Ele está bem posicionado Em termos de desempenho Em termos de dinâmica É realmente bem Bem legal Um carro bem interessante Vamos lá Que agora vai dar Um, dois, três, e 100 km por hora Vamos aproveitar E fazer o teste Das rotações Aqui a 120 120 km por hora A gente está aqui A 2000 RPM Vamos fazer a 100 Vou pegar esse ar condicionado Aqui porque está quente 100 km por hora Em torno de Perto de 2000 também Só que mais ali para baixo Em torno de 1800 Vamos fazer 80 E depois vamos retomar 80 km por hora Em drive Em torno de 1600 RPM Agora vamos fazer a retomada 80 a 120 na subida Vocês viram que a retomada É bem convincente É realmente bem legal Como conseguimos demonstrar Para vocês Beleza? É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês estejam gostando Bastante do canal Não esquece de deixar seu like Seu comentário E também sua sugestão Principalmente Não deixe de compartilhar o canal E quando você compartilha o canal Fica mais fácil Da gente trazer para vocês Tudo aquilo que vocês nos pedem Beleza galera? É isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo carro Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau